Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra você Primeiro do ano eu já não consigo nem fazer a introdução Que dia que é hoje? Obviamente que hoje é o primeiro dia aleatório do resto da sua vida Oi meu chapa Hoje é o SBS Aqui você sabe que são umas coisas bem interessantes Como eu vou pegar aqui pra vocês dois exemplos muito bons que acabaram de chegar pra mim aqui Que pra mim é canônico, olha isso aqui Uma das melhores teorias que eu já vi O Zoro e o Barba Branca são brabos demais No capítulo 1071 de o Zoro dormindo Usa Haki igual o Barba Branca usou contra o Ace Dormina É cara, o Barba Branca Eu lembro uma vez que mandaram pra mim que o Zoro herdou a vontade do Barba Branca Então parece que isso aqui é real Realmente, igualzinho Mas calma que não acabou ainda não Você sabia que tem um personagem que se equipara ao Kaido? Aqui ó O LUT é obviamente mais fraco que o Luffy Claro Porém é quase equiparado O Kaido Esse é o SBS Perguntas enviadas pra vocês Respondidas porém que não tem muito gabarito É aqui que você descobre que o LUT pode ser equiparado com o Kaido Quer mandar suas perguntas? É bem fácil É bem simples Manda aqui Porque se você mandar nos grupos acontece isso aí Agora tira a print Links estão aqui na descrição Só entrar e deixar sua pergunta Vamos lá tirar essas dúvidas equiparadas ao Kaido Vamos lá Davi Messias 1 Evandro, estou revendo o arco de Droom E neste arco o Barba Negra é citado pela primeira vez Dizendo que ele estava atrás da Rito Rito no Mi Com o que sabemos hoje Será que ele poderia estar atrás da Rito Rito no Mi modelo Nika já naquela época? Davi, eu fiz um vídeo já sobre a importância da Rito Rito no Mi Aliás, por que o Barba Negra atacou o Droom? Realmente a primeira menção dele Por que ele atacou especificamente a ilha de Droom O que tem de interessante lá? Sabemos que tinha os melhores médicos de todo mundo Que fugiram por conta do Apol Mas também tinha essa Rito Rito no Mi E sim, nessa teoria eu trouxe que talvez o Barba Negra estivesse atrás da fruta de Nika Ele ouviu que tinha uma Rito Rito no Mi E foi até ela verificar se encontrava a lendária fruta Se o Shanks conhece Por que o Barba Negra não conheceria mais sobre essa fruta? Afinal, como eu gosto de dizer Sempre que tem uma informação que nós Ou os nossos protagonistas sabem O Barba Negra está um passo à frente e ele já conhece tudo Agora, por que ele foi atrás especificamente da ilha de Droom? Olha que coisa curiosa O nome da ilha é a ilha Tambor Se você até olhar as montanhas As montanhas são tambores Qual a conexão disso com o Dom? Com os tambores da libertação de Nika? Eu acho que tudo acaba se conectando, não é verdade? A ilha dos tambores contendo a fruta Rito Rito no Mi modelo Nika Quem sabe não foi até encontrada ali pelo Who's Who No passado, antes do Shanks roubar ela Então, acho que tem uma coleção sim maior Entre a ilha de Droom, Barba Negra E a fruta do Luffy A Rito Rito no Mi do Chopper Não tem tanta importância assim Talvez não De repente é alguma coisa até maior Realmente não sabemos O Tom Oliveira A Big Mom fez menção sobre o poder de derrotar todos os rivais dela Caso tivesse aliança com os gigantes E a obra já fez muitas menções sobre a força e a honra deles Tendo o príncipe deles como alguém misterioso E o que deve tecnicamente carregar essa regra da raça gigante com mais afinco Você acha que para os gigantes auxiliarem o escolhido Joy Boy Eles podem querer desafiá-lo em uma luta para verificar sua força real? E tendo em mente isso Levando em conta que Shanks teria uma possível aliança com os gigantes Shanks seria a barreira de valor a ser superada Porque o Kid mostrou uma expressão de temor ao se deparar com a ilha de Elbaf Levando em conta que possivelmente lá estaria alguém que ajudaria a encontrar o One Piece Otton Oliveira, muito bom sua pergunta Tem muitas conexões realmente da raça dos gigantes com Joy Boy, Tesouro, One Piece Eu acho que Elbaf é tão importante quanto o ano Já vamos falar mais disso Agora essa coisa deles quererem lutar com o escolhido para saber se é realmente Joy Boy Eu descarto isso Vi de que Big Mom, criança, derrotou as lendas Derrotou dois heróis dos gigantes Então assim, porque ela queria a mais velha Big Mom fazer essa aliança com os gigantes? Porque um exército de gigantes, convenhamos Não tem exército humano que pode lutar contra eles Eles são muito poderosos quando unidos Um só já é muito poderoso, mas no um contra um, não Eu acho que não tem um gigante que possa lutar com alguém do nível de um imperador Como o caso da Big Mom ou do Luffy, que é nosso Joy Boy da atualidade Mas pode ter outros testes, quem sabe levantar aí o Mihonir, existe um martelão lá da divindade deles E o Soap até consegue, eles vão achar que é o Soap que é Joy Boy Lembra que o Soap sempre acaba roubando os creches ali Primeira recompensa do Luffy, ele falou que era dele Aí ele falou que tinha a haki do rei quando o Luffy usou Sempre acontece uma coisa com o Luffy, o Soap tá por trás ali O Soap levanta o martelão, acaba ganhando o Mihonir E vão achar que ele é o escolhido Joy Boy Agora, qual a importância dos gigantes na história da atualidade? Até a última ilha praticamente antes de irmos pra Lodestar, pra ir pra Left Tail Qual a importância dos gigantes? Eu acho que Noa, a arca gigantesca que está lá no fundo do mar, na ilha dos homens e peixes Foi construído pelos gigantes É só ver o tamanho daquele navio e os reis do mar Quando destrói ali uma parte de Noa, que eles conseguem impedir do navio de cair Eles falam que precisam arrumar o navio a tempo antes da chegada do Soberano E aí eles dizem que temos que procurar por eles novamente Por eles quem? Muito possivelmente os carpinteiros que fizeram aquele enorme navio Comparando o navio do Shanks, o Red Force Que parece ter matemática muito parecida com o dos Vinks E obviamente com o dos gigantes Então eu acho que eles tem carpinteiros muito bons lá Que construíram no passado esse navio E aí pode ter uma conexão maior Não só isso né Tem a árvore deles, a Yggdrasil Já apareceu em silhuetas no mangá, no anime Somente o tronco que é enorme Sabemos a importância das árvores no mundo de One Piece Talvez essa árvore né Se você for pegar a mitologia nórdica Que tem os nove reinos Talvez a árvore de Elbuf se conecte pelo céu Pelas nuvens do céu A diversos pontos do mundo inteiro É possível você viajar pelos quatro blues Quem sabe não foi assim que o Shanks se moveu tão rapidamente Do seu encontro com o Kaido Até Marene Ford Como o Shanks chegou lá tão cedo Lutando com o Kaido E menos de um dia depois estando em Marene Ford Talvez ele usou a árvore Yggdrasil pelos galhos ali Até chegar especificamente no ponto que ele precisava Então eu acho que grandes mistérios vão ser respondidos E não à toa Os livros de Ohara estão lá E Sal também Eu falo bastante né É isso aí Vitor Hugo No último capítulo Luffy criou um óculos Usando a parte do seu cabelo Levando isso em consideração Poderia ser uma parte do One Piece Algo que o antigo usuário da Nika Ou talvez o próprio Deus Nika Original tirou do seu próprio corpo Algo bem específico Que precisou vir diretamente da imaginação Do antigo usuário e Deus O que que Nika tirou do corpo? Você pensou besteira aí agora né Cavalo Tenho certeza Eu ia falar o chapéu de palha Tá pensando besteira aí Por quê? Olha o chapéu de palha Quem sabe não foi criado aí Pelos poderes da imaginação Eu acho que o chapéu de palha Galera Tem uma importância maior Pra mim é uma chave Pra acionar alguma coisa ali Tem que ser Por que que esse chapéu é tão importante? Por que que o Roger tinha o chapéu Passou pro Shanks Só pra representar A vontade herdada? Não Eu acho que tem alguma coisa a mais O Roger riu Porque ele chegou na última ilha E viu que o chapéu ficou com o Shanks O Shanks não foi com ele Fui Pô Tô morrendo Última viagem que eu fiz aí Passei um monte Cheguei aqui E não consigo Não consigo ligar Porque deixei o chapéu lá com o Shanks Porque todo mundo caiu na risada Agora olha só Faz sentido isso daí Tem aquela arma Que aparece na silhueta de Nika Que pode acabar Caindo nas mãos do Luffy Será que aquela arma É uma arma Lindária Foi forjada Tem alguma história por trás Daquela arma que aparece nas mãos Eu adoraria ver o Luffy Carregando uma arma Mais por estética Não pra lutar Eu acho que isso não vai acontecer nunca Eu só vi o que aconteceu em um ano Ele pegou uma espada amaldiçoada O que ele fez? Ele segurou a espada e bateu com ela Deu um soco segurando a espada Então por estética Seria legal Luffy ter uma arma Essa arma Talvez pertenceu ao Joy Boy De 800 anos atrás Quem sabe a espada Ace Olha que coisa maravilhosa Isso seria muito legal Se ele chegasse lá Na última ilha E tivesse a espada Ace O qual ele pudesse Pegar essa espada E carregar sempre com ele O Roger Ele deixou lá junto Com uma mensagem Mundial Contando uma piada Eu não sei assim Se tem uma parte Que foi tirada Pra acionar o One Piece Mas Considerando Que temos uma parte dele Em One É assim Tá desfragmentado Eu acho que tem que ser Reunido diversas coisas Pra que o tesouro Possa ser acionado Armas ancestrais Talvez o chapéu de palha E talvez a parte Que Nika tirou no passado Que você pensou Que era besteira Pode tá faltando Isso daí também William XT Uma pergunta de Hunter Hunter aqui Na luta do Meruem O Netero Usou o restante Da sua força vital Pra conseguir poder Falo isso Porque antes da luta Ele ficou meditando E acumulando poder E assim que foi derrotado Começou a envelhecer Rapidamente Isso de alguma forma Se assemelha Com o Gon Aduto Em que mesmo derrotando O Meruem Acabaria morrendo Por ter sacrificado Sua força E tal E como ele sabia Que morreria De alguma forma Deixou o vídeo Pra escolher a próxima O presidente Você tá se referindo A mão zero Na verdade Sim O Netero Ele usa essa coisa Da meditação Como uma espécie De restrição Se você for ver Todos os golpes Do Netero Do Netero Ele faz uma reza De se atacar Obviamente Que isso é Uma velocidade Incrível Mas acaba Se tornando Uma espécie De restrição Você tem que Juntar as mãos Pra fazer os golpes Você acaba Entre aspas Perdendo tempo Quando se luta Contra uma fera Que é o Meruem Usar realmente O Nem Pra parecer Um pouco mais jovem Pra reter Essa parte Do envelhecimento E naquele momento Ele usou Toda a sua aura Tudo Até a sua energia vital E por isso Que ele começou A definhar Aquilo é na verdade A progressão Da sua idade Real Afinal O Netero Tem mais de 100 anos Se não me falo A memória É 120 anos Então é mais ou menos Nessa linha Tá bom E ele ainda tinha Muito poder acumulado Mas obviamente Que não chegou nem perto Do Gon adulto E nem perto Do seu auge Como ele mesmo afirma No seu auge Ele era bem mais Poderoso Porque eu adorei A ver aí O Netero Auge Versus Meruem Na minha humilde opinião O maior pico De poder dentro da série Até agora É o Gon-san É o Gon adulto Tá Poderia derrotar O Meruem A grande questão é essa Depende Depende Do ódio Do Gon O Gon Tá voltado Completamente Pra Pitou Ali Não especificamente Para o Meruem Mas se você tirar Aqui fator Pitou E colocar Meruem Fazendo o que fizeram Com o Kaitou Sim O Gon Ele conseguiria Superar Sem dúvidas O Meruem Nesse ponto Porque o Meruem Ele é o seguinte Ele não é forte No princípio Ele é forte pra caramba Mas ele tem essa adaptabilidade Quanto mais golpe ele recebe Ele vai evoluindo infinitamente Então ele não tem um limite de crescimento Ele com certeza é a coisa mais insana Que já vimos dentro da série Só que como ele estava no nível um pouco abaixo ainda O Gon teria chances sim De conseguir causar danos nele A Catora Como podemos ver no último capítulo O Garp se prontificou A resgatar o Kobe Isso nos deixa com um prenúncio De um embate entre ele E o Barba Negra Acha que realmente Esse conflito vai acontecer Ou foi só hype E então Caso acabe acontecendo Acha que o Garp Tem mais chances De concluir sua missão Ou o Barba Negra Vai acabar matando Mais um velho Eu particularmente Acho que seria incrível Caso o Barba Negra Acabasse dando Ao Garp Como morto Mesmo que na realidade Ele não estivesse Apenas pra despertar O gatilho no Luffy Pra então termos O início de um combate Entre os dois Grande questão Olha assim Tem que ver o seguinte Se a luta do Lau E do Barba Negra Já terminou Nessa parte Da linha temporal Parecia que tava rolando Simultaneamente O que eu acho Que o Oda Tá fazendo aqui agora Eu não acho Que vai rolar um Garp Versus Barba Negra Eu acho que são Dois motivos principais A Okji Descobrir as reais Motivações dele A Okji tem uma conexão Com Garp Uma coisa do passado Ele disse que deve Algo pro Garp Que ajudou ele Inclusive ele Mostra ali no momento Quando No passado No capítulo zero Especificamente Ali contra o Chique Leão Dourado Do A Okji Falando com o Garp E tal O que você não aceitou O cargo de Almirante Parecia que ele era Bem fã do Garp Então eu acho que O primeiro ponto é esse E o segundo É o Garp nos contar Sobre o Zback Sobre os Rocks Eu acho que vamos ter Um despejo de informações Sobre os Rocks Acontecendo agora Que o Garp Tá indo pra Ratnozu Tá Mas é uma possibilidade Acontecer tudo isso Que você falou É que eu sou meio fã Do Garp Eu não quero Eu não queria que o Garp Encontrasse o Barba Negra Agora Eu não sei Isso é uma bad vibe Igual o Shanks Shanks e o Garp Bandeiras negras Sob sua cabeça É uma possibilidade real De isso acontecer E eu acho que até seria legal Vendo por esse ponto de vista De parecer que o Garp Foi derrotado E está morto Mas o Luffy Chegando lá E salvando O seu avô Ali O Garp Reconhecendo o Luffy Realmente com uma Uma força Uma potência Mas eu ainda acho Que o Garp É forte pra caramba É só ver que a Big Mon Aí não perdeu o poder A galera Tá forte É que às vezes A gente pega o Ray Lee Que ele falou Que tava mais velho Ele lutando contra o Kizaru Ele tá Não tem mais a mesma Força do seu avô Porque o Ray Lee Tá 20 anos aposentado Fez um botecão E tal Tomando cerveja Tá aposentado Agora o Garp Continua nativo Assim como a Big Mon Então você vê que Manteve ali Os poderes dele É São todas essas possibilidades Na minha opinião É mais pra despejo De informação Tanto do Zback Quanto do Aokiji E sua motivação Pra deixar a Marinha E se aliar ao Barba Negra Eu acho que vai pra esse Caminho específico Luiz Silvestre Queria saber minha opinião Com relação ao desenvolvimento Dos poderes do Luffy E como serão as lutas Dele daqui pra frente Fiquei com a impressão De que com o despertar Ele ficou overpower demais Ele emborrachou um raio E tem habilidade De fazer tudo Que ele imaginar Será que o único personagem Capaz de lutar De igual pra igual Contra ele daqui pra frente Vai ser o Barba Negra Com sua habilidade De anular os poderes De outras frutas Ou será que um Haki Muito poderoso Também teria essa capacidade Ou o Oda vai dar um jeito De nerfar O Luffy É que você falou De emborrachar o raio Lembrei do De emborrachar água Luffy vai emborrachar água E o Yonkou E o Yonkou conseguiu parar Mas olha só Eu ainda acho Que tem muito Pro Luffy mostrar A partir desse ponto São personagens poderosos Até na luta Contra o Kaido O Luffy Ele tava morrendo E voltando Foi um golpe ali Que ele conseguiu Superar o Kaido Mas não foi uma luta Tão fácil Assim Eu gosto de pegar aqui Algumas coisas Que o Oda usa No decorrer da história Se você for pegar O Gear 4 Que eu acho Que é o melhor exemplo Você vai ver A transição do Luffy Demorando Pra fazer o golpe E tal Até ele chegar em Wano Quando ele estava Usando isso De uma forma instantânea E aqui já vemos O Luffy virando O Gear 5 De uma forma assim Estalando os dedos Não precisa acionar Os tambores Nem nada Ele já Virou Nika Momentaneamente Contra o Rob Luffy É que eu acho Que o Luffy Convenhamos Não poderia Dar trabalho pro Luffy O Luffy Derrotou o Kaido Então assim Não tá batendo Mais falar isso O Luffy derrotou o Kaido E superou o Luffy Mas eu achei Até que o Luffy Seria um Belame Um Hit Kill Pareceu Só um socão na cara Só pro Luffy Mostrar o que é o poder Deu Yonkou Espero que aconteça Agora com o Luffy Ainda não acreditando Não falando Não você ainda Não é um imperador Espero que aconteça Agora Luffy tá muito overpowered Tá sim Eu acho que somente Os grandes figurões Conseguem enfrentar ele Nesse ponto Personagens Como o Lau O Kid Almirantes Eu não sei se tem Algum vice almirante Que possa fazer frente Ao Luffy E aí tem também Essa parte Do Yonkou O Shanks O Barba Negra É fim de jogo Tá acabando Tá galera Você tá falando aqui De um Haki poderoso Pode enfrentar ele Sem dúvidas Eu O exemplo Do Garp E do Roger É insano Né Você pega o Roger Que tinha Haki E uma lâmina E lutava contra o Barba Branca Que tinha a fruta Para a Messia mais poderosa E um Haki comparado Ao do Roger Você pega o Garp Que lutava apenas Com seus punhos Contra figuras Como Barba Branca E o próprio Roger Os dois tinham Lâminas de grau E o Garp Tinha o que? Só seus punhos O que eu acho Que torna o Garp Mais formidável Dessa trinca aí Tá? Então o Haki Muito poderoso Tem a capacidade Quem tem o maior Haki Da série? O Shanks O Shanks Eu espero que ele mostre Para o Luffy Nika Que o Luffy Não deve confiar 100% aí Nos poderes Da sua fruta Afinal O Kaido já disse Que com o Haki Você pode Se conquistar O mundo Oda vai nerfar O Luffy Nessa segunda questão? De forma alguma De forma alguma Se o Luffy Tá mostrando O Gear 5 Contra Luffy Significa que vamos Ter uma outra forma Um outro poder final Do Luffy Contra a Insama Ou então Contra o Barba Negra Não sabemos ainda Quem vai ser o inimigo Final Tudo caminha Para ser Insama E o Barba Negra Também pode estar ali Junto Nessa caminhada final Tá? Tem que mostrar O Oda Ele não pode ficar usando Nika Gear 5 Agora Contra essas pessoas Mais poderosas Ele ainda pode tirar Um pouco desse caldo Torcer um pouquinho mais Para sair mais Mas vai chegar um ponto Que vai ficar repetitivo E acaba ficando Uma coisa extremamente Comum Você fala Putz Tá parecendo o Gear 2 Na verdade Se o Luffy usar O Gear 2 agora Parece uma coisa Que já não funciona Mas da mesma forma O Gear 5 Vai acabar caindo Nessa mesma linha Então Para o final Tem que ter Uma progressão De poder E eu acho Que o Luffy Vai mostrar Uma nova forma Nika completa O que você tiver Na sua cabeça De teorias De como pode ser Essa forma final O Gear 6 A Marcha Ré Tá bom? Eu acho que vai Para esse caminho aí Eu falo muito Né galera? Caramba Vamos lá O Peixia Já imaginou Um possível retorno Da Big Mom E do Kaido Big Mom Com a arma Pluton Sendo controlada Por ela Porque ela foi jogada No fundo da ilha E lá está localizada Pluton E a fruta dela Permite dar vida A objetos Assim como ela fez Com o navio dela E o Kaido Com sua fruta Despertada Já que ele encontrou A pessoa que derrotou E finalmente conseguiu A desejar da morte E por ser uma zoa E por ser uma zoa Através da morte Acabou Despertando Peixia Não acho que Caido e Big Mom Voltem para o jogo Como grandes oponentes Aliás a galera Clama muito pela volta Retorno de vilões Eu acho que O loot em si Talvez tenha sido O primeiro confronto Que o Luffy volta Para derrotar Alguém que ele já lutou No passado Mas o pessoal Pede muito O Doflamingo O próprio Crocodile Voltando a confrontar O Luffy Geralmente o Oda Ele não vai Para esse caminho De repetição Caido e Big Mom Já caíram Então a história deles Nessa parte Acabou Como eles podem voltar Até você colocou A Big Mom Encontrando o Pluton Para isso Ela teria que destruir Ele há de um ano inteiro Imagina O Luffy salvou lá Todo mundo deu quase A vida para passar o ano Chega lá Estão só as ruínas Porque a Big Mom Despertou o Pluton E saiu navegando com ela Caido e Big Mom Podem retornar Para a jornada Eu Olha Eu vou falar para vocês Eles podem retornar Mas Talvez em histórias de Eu adoraria Que esses personagens Eles tivessem algum tipo De redenção Porque os sonhos Dos Yonkous Se você for Em vez Eles são sonhos Que eles Acabam batendo Com o sonho final Do Luffy O sonho do Roger Só que são distorcidos Pelo próprio mundo Do One Piece Eles são também Vítimas Vamos colocar assim Big Mom Big Mom Queria fazer um mundo Unificado Uma utopia Onde todo mundo Possa viver feliz As raças Todo mundo junto Só que ela fazia Isso à força O Kaido Por outro lado Queria acabar Com todas as guerras Criando a maior guerra Do mundo Eu acho que o Luffy No final Ele vai realizar Os sonhos De todos os Yonkous Todos Só que da forma Correta Né A forma Que o mundo Em si pede Essa alteração Para a liberdade O status quo Sendo realmente Quebrado Como é que a Big Mom E Kaido Poderiam voltar Para a trama Eu acho que o Oda Poderia dar uma romantizada No final Desses personagens A Big Mom Ela poderia se tornar A nova madre Carmel Realmente cuidando De órfãos Ela fazer ali No final Ela meio que se aposentando Mas tendo Um lugar Que ela acolhe Jovens órfãos Assim como a madre Carmel Acolheu ela Só que dessa vez Sem o intuito De vender as crianças Para o governo mundial Seria um final bem legal A Big Mom Se aposentando E o Kaido Kaido também Quando estava no finalzinho Ali deu ano A gente discutia isso Pô será que o Kaido Ele vai até dar sua vida Está chegando os marinheiros Está chegando um Buster Caw Está chegando o almirante O Kaido dá a vida Quando ele descobre Que o Joy Boy Realmente existe Eu acho que O Kaido Ele pode ter Uma espécie de redenção Não que ele se torne Uma boa pessoa Mas que quem sabe Ele sai aí Caminhando Pelo mundo Tentando aprender Um pouco mais Sobre as coisas Isso vire um pouco A ignição Dessas pessoas E o Luffy Ele tem o potencial Disso De fazer os seus inimigos Passarem para o seu lado Maior poder Dos mares Então Se voltar Ou volta Numa história de capa Mostrando eles presos Em Kairuziki Viraram estátuas E ele está tentando Quebrar Esculpir as estátuas Dos dois Ou eles aparecem Em Elba Como eu falei Já nos túneis Subterrâneos Igual o Gedatsu Que caiu na Ilha do Céu E foi para a Arabasa Por que o Wano Pode estar conectado ali A Big Mom E o Kaido Cavana Ou talvez o Oda Realmente coloque eles Com uma romantizada Dando um desfecho Para cada um Desses personagens Ou talvez o Oda Não mostre O que eu acho Que seria péssimo Tem alguns personagens Que a gente precisa De desfecho Quem aí não lembra Do Jin Que prometeu Que encontraria o Sanji Na Grand Line Até agora não apareceu Até hoje As pessoas Pô por que o Oda Não colocou Desfecho para esse personagem Falou que ia aparecer Não apareceu O que aconteceu com ele Então desde o Jin Já tem essa coisa Você imagina com o Big Mom E o Kaido Que são personagens Tão emblemáticos Então o retorno dos dois Pode acabar acontecendo Eu só espero Que o Oda Siga caminhos Legais E dê realmente Um final Para esses personagens Beleza? Sem redenção Obviamente Mas cada um Tentando fazer as coisas Da forma mais correta Quando o mundo Sofrer a sua reconfiguração E é isso Bastante pergunta respondida Eu falo muito né? Espero que vocês tenham gostado E eu espero também Que 2023 Seja um ano Abençoado Na vida de vocês Tá bom galera? Que vocês realizem Todos os seus sonhos E desejo melhor Para todos vocês E mandem suas perguntas Que eu tenho certeza Que tendo pergunta De vocês aqui Já faz o meu ano melhor Também deixe o like Que também ajuda bastante Tá bom? Até a próxima Olha o por assistir Fui Tchau 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 Tchau